Gente, tudo bom com vocês? Vamos ver se vocês adivinham que receita com carne moída nós vamos fazer hoje. Claro né? Com o tomate aqui e o vinho aqui, nós vamos fazer uma bolonesa. Gente, a gente começa sempre, como sempre, colocando o azeite, cebola picada, alho para dourar. Na sequência, a gente já coloca a cenoura. Já depois que a cenoura e a cebola já ficaram bem fritinhas, você coloca a carne e solta ela para ela ficar, fritar por igual, tá? Gente, agora que a carne já está bem fritinha, é que a gente entra com o vinho, tá? É só um pouquinho de vinho. Vamos jogar um pouquinho de sálvia. Gente, por que que eu escolhi folha de louro ou folha de sálvia? Porque eu tenho no jardim, se você não tiver o velho e bom cheiro verde, manjericão, um pouquinho também. Uma pitadinha de pimenta preta moída e nós vamos finalizar com o tomate, embora o verdadeiro bolonesa que vai vinho não leva tomate, nós vamos finalizar com o tomate porque afinal de contas nós estamos no Brasil e o Brasil gosta de molho com tomate. Gente, aqui já está com cara e cheiro de bolonesa, mas essa é aquela hora que a gente vai deixar ele cozinhar no fogo baixo, com muita calma, enquanto você toma uma tacinha de vinho, para ele pegar o sabor bem gostoso. A gente vai colocar os tomates, como eu falei para você, é bem brasileiro essa parte. Gente, a dica para fazer um bom macarrão, uma boa macarronada bolonesa, é você sempre comprar uma massa boa. Dê preferência às massas com ovos, né? Porque tem umas que não são com ovos, então você vai escolher uma massa boa, não precisa ser uma massa cara. E faz aí com a água fervente, você coloca o sal. O sal na água do macarrão tem que ser sempre salgadinho, como se fosse a água do mar. Bem salgadinho, porque para o macarrão pegar o gostinho. E você escorre ele ardente, não deixa passar não, porque senão ele fica muito ruim. Tem que ser sempre assim, ardente. Você morde e sente ele nos seus dentes. Gente, está aqui então, ó, nosso macarrão a bolonesa, no nosso caso um pene a bolonesa. E para finalizar, gente, parmesão, não tem como errar. Voilá, está aqui o nosso pene a bolonesa. Uma receita fácil e extremamente gostosa. Saúde, bom apetite! Gente, agora vem aquela parte mais difícil, né? Que é experimentar para ver o resultado. Uma delícia! Pode fazer em casa, vai ser sucesso. Ah, e não esquece de dar um like aqui no canal, seguir a gente. Ajudar a gente a continuar aqui nessa jornada de levar você receitas fáceis e criativas. Tchau, 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 tchau.